Foda a abstinência é foda, filho. Pikachu que ofereceu, mano. A abstinência é foda, né? Pikachu que ofereceu. Para com essas drogas, caralho. Você vai explodir, filho. Não tô nem aí. Almoçou, almoçou meio dia. Agora comendo de novo aí, ó Até onde vai chegar esse ser humaninho? Mas quero explodir É foda, filho O bagulho tá louco, mano Eu não tenho chamadão Eu não tenho chamadão O Gletti chamou Não tenho chamadão Eu falei pra fazer o bodequinho Levar pra alguém que mora na rua Pra eu tá nesse estado Não tenho chamadão, filho Olha, Henrique Droga é foda, né? A droga é foda, filho Dá uma fome Eu não tenho chamadão, filho Eu não tenho chamadão Eu não tenho chamadão Pra alguém que esteja na rua Tá nesse estado Aí, vai, Henrique Bora, Henrique